A CIDADE NO BRASIL Olha, Raul, se não te importas, confere-me o dinheiro. A CIDADE NO BRASIL Eu sou um homem vivido ou você pensa que eu estou preocupado? Se ele não pagar, paga à mãe. Dívidas de jogo são sagradas. Ele já não é bom. Mas foram vocês e outros que o arrastaram para aquele caminho. Olhe, os sentimentalismos, para mim, não pegam. Não. Ele é um homem. E os homens passam o tempo como o querem. Ele joga. E depois? Se fosse ladrão, era pior, não era? Se fosse... Traga aqui um cheque para resgatar o do Raul. Assinado pela dona Alexandrina. É dinheiro em caixa. Apanha ele. Há uma pequena condição. Mal. É simples. Esta noite, o Sr. Doutor, às dez e meia. Telefona para casa dele e exige-lhe o pagamento da dívida para dia e meia hora. Só isso? Só. Homem, desde que eu tenho o meu dinheiro no bolso do telefone, para onde você quiser. Só. Às dez e meia da noite. Agora dê-me o cheque do Raul. E... Esse telefonema não me vai trazer complicações? Não. Tem a minha palavra. É pá, sabes alguma coisa do João? Está na gaiola, coitado. Também passa cada uma pela cabeça de um homem, pá. Não acredito nisso, homem. Nesse bem João, que há coisa. O Jaime disse-me há bocado que ia dar umas voltas por causa disto. A polícia esteve cá? A crónica do Raul contei-lhe eu. O João, pá. Quem havia de dizer? Não te precipites, pá. A gente sabe lá o que se passa por trás disto. E agora ter consigo a garagem? Falaste com o Dr. Freitas. O Dr. Freitas. Ele telefona para sua casa às dez e meia. Eu estarei ali na garagem à espera da sua comunicação. O meu filho é um ladrão. Agora vou à polícia. Até logo. Está? Sim. Um momento. É para ti. Para mim. E agora eu não meia. Não, não. Eu não tenho nada. Você não tem nada, não? Sim. Você está indo para o seu lugar. Você não está indo para mim. É tudo bem? Não, não. Não, não. Eu não tenho nada para mim. Eu disse-lhe que passava por aí, não disse. Sim. Ainda esta noite. Ficaste preocupado. Passa-se alguma coisa. Não. Desparado. O que se havia de passar? Tu hoje estás com cada pergunta. Era um amigo. E depois? Nada, nada. Eu só queria ajudar-te, se por acaso precisasses de mim. Tu é que precisas descansar, mãe. Tens razão. Preciso descansar. Tens razão. Por hoje... Terminei. Até amanhã. Até amanhã, mãe. Tens razão. Quer mais alguma coisa de mim? Não, mãe. Não preciso nada a ti. Não preciso nada a ti. Tudo sucedeu de repente. Um guarda foi buscar-me e, poucos minutos depois, eu estava na presença dela. Quase não falou. Apenas disse. Perdoa ao Raul. E depois... Abraçou-se a-me a chorar. Mas tem que ser, santo Deus. Tem que ser. É a minha obrigação. Eu sou a mãe. O amor. O amor. O amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Raul, seu agora de casa, ela está a chorar. Diz que lhe custa acreditar que ele seja capaz de repetir. Sim? Sim, sim. Cá esperamos. A patroa vem para cá. E agora vamos ao plano. Para começar, posso-me ser dali, telefone, para as praças de Campolino e do Rato. Tu, ali do telefone, do mielheiro, ligas para a Sama Média e Patriarcal. E agora, seja o que Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Ah, é o Sr. Raul. Diga, diga, Sr. Raul. Sabe, é que eu não estava a ouvir. Sim, Sr. Sr., no gabinete da mãezinha, o bilhete de identidade e a carta de condução. Sim, em cima da secretária. Com o preciso deles, passo por aí dentro de meia hora. Sim, Sr. Raul. É o tempo de chido. Eu não sei do isso. Calder. Mas você vai fazer o que ele diz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por quê? Por quê, meu filho? Por isto? Afinal, é tão fácil destruir o universo O universo que eu fiz para ti Tu podias ter as estrelas, mas pedisses Eram tuas, todas Tu sabes que eram tuas, não sabes? Vamos, responde lá, fala! Eu não tinha outro caminho a seguir Passei todo este dia à espera de uma palavra tua Porque não me falaste, Raul Eu sabia tudo Tudo! Sabias tudo Vem, é pá! Sou justa E não quero que amanhã te armecem com este crime à cara Não Não deixes que me afastem de ti Tens que cumprir o teu dever de homem Uda de toda a dignidade que ainda te resta E não nos sujes mais Eu ainda quero levantar a minha cara sem vergonha Tenda-te por mim Tenda-te por mim